Jesus me ama, eu pensei, é a Bíblia que me diz Não importa a sua cor, sou feliz com o seu amor Quando enfim chegaram lá, bem pertinho do Senhor Disseram, saiam já! Não perturbe, por favor Jesus me ama, eu pensei, é a Bíblia que me diz Não importa a sua cor, sou feliz com o seu amor Foi quando o mestre então falou Quero todas junto a mim Elas têm maior valor No meu reino é assim Jesus me ama, eu pensei, é a Bíblia que me diz Não importa a sua cor, sou feliz com o seu amor Se quiser herdar o céu E com Cristo caminhar Um desses pequenos Deve se tornar Jesus me ama, eu pensei É a vida que pedi Não importa a raça ou a cor Sou feliz com o seu amor Jesus me ama, eu pensei É a vida que pedi Não importa a raça ou a cor Sou feliz com o seu amor 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 Jesus não está ocupado demais Para os que se viram, não Ele ama as crianças Jesus ama as crianças Jesus ama as crianças Ele ama as crianças E a vida que pedi A vida que pedi O seu amor Não importa a raça ou a cor A vida que pedi A vida que pedi O seu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL